Vem pra ficar, chega aqui já, espero a hora certa Digo que nem cabe chegar, certo o tempo virá Tô com você, tempo solar, só o que acerta Tenho amor, sei que terá, deixe a porta aberta Vem pra ficar, chega aqui já, espero a hora certa Digo que nem cabe chegar, certo o tempo virá Tô com você, tempo solar, só o que acerta Tenho amor, sei que terá, deixe a porta aberta Vem pra ficar, chega aqui já, espero a hora certa Vem pra ficar, quero me esperar O ponteiro partiu no meu lugar, virei outra certa Seu beijo ouviu sempre soar, salvei a cerca Mudei pra dançar, relógio sorrir A hora desperta Sua hora desperta Deixe a porta aberta 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 Modul,antwortão, por favor escolher Segue sem voltar Segundo no mar Deserta